Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Esse é o sinal que a sua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Esse é o sinal que a sua chuva vai descer Vai chover, vai chover Abre as copas do céu Aleluia, irmã, hoje o Senhor está fazendo chover na sua vida Você não saiu da sua casa em vão, você não está passando aqui em vão O Senhor tem algo na sua vida, o Senhor tem chamado na sua vida O Senhor quer transformar a sua casa Então é hoje, o Senhor está fazendo chover Você não está parado aqui na ponta do ônibus em vão Deus tem algo na sua vida Receba a promessa do Senhor na sua vida Aleluia, Ele está fazendo chover Receba a chuva do Senhor na sua vida O Senhor quer fazer um milagre Ele quer entrar na sua casa, Ele quer transformar o seu filho Ele quer transformar o seu esposo Ele quer transformar você, aleluia Ele quer transformar você que já teve um encontro com o Espírito Santo Sabe que Ele é Ele, mas se encontra descansado Se encontra cansado, se encontra cansado Se encontra na iniquidade Então hoje o Senhor quer fazer a diferença na sua vida O Senhor não te tirou da sua casa em vão Ele tem projeto, Ele tem sonho Entenda seu coração para Jesus nessa tarde Ele quer fazer um milagre na sua casa, aleluia Não importa quem você seja Não importa o que você está passando O que importa é que Jesus está te chamando hoje Foi como a irmã falou aqui Ele está batendo na sua porta Eis que estou na porta e bato Então sinta Sinta o toque do Senhor Sinta a presença dEle Tinha uma mulher com fluxo de sangue Ela viveu 12 anos com essa enfermidade 12 anos padeceu com fluxo de sangue Ela não, ela e a família não acreditavam mais na sua cura Essa mulher ficou 12 anos em meio de uma aldeia Presa ali, aonde entrava e saia mulheres Durante o seu ciclo todo mês E ela ali permanecia Porque não parava de ter aquela enfermidade Ela era uma mulher com dinheiro Perdeu tudo em busca da sua cura Amada, ela buscou a cura no lugar errado Ela achou que o dinheiro dela ia curar Não, ela não cura não O dinheiro só é o necessário Mas quem te cura é Jesus Oh glória, aleluia Ela permaneceu ali E ela não conhecia Jesus Ela nunca tinha ouvido falar Mas quando ela ouviu, ela creu Que esse Deus poderia dar a cura dela E ali avisaram Filha, vai passar um homem aqui Que ele cura, ele liberta E ela creu e foi pra porta da aldeia E ali ela rompeu a multidão Amado, rompa a multidão Eu não sei qual é a multidão que te trava Eu não sei qual é a multidão que te prende Mas Jesus sabe E ele tá passando agora na porta da sua aldeia Então estenda a sua mão Encosta na honra de Jesus Pela que você seja curado, aleluia Ele quer te curar Nessa tarde Eu sei que os amados estão me ouvindo Mas que não seja eu Mas sim o Espírito Santo Porque quando Jesus foi pra glória Ele deixou o Espírito de Consolador aqui na terra E ele tem usado Cada um de nós pra fazer o índio Pra alcançar aqueles corações Que estão cansados e atrimidos Então Jesus está hoje Batendo na sua porta Você que está passando no carro Você que está no ponto de ônibus Você que está na sua casa Você que está na sua loja Você que está sentado no bar E está com o coração cansado Ou oprimido Não sabe o que fazer Mas Jesus sabe Por isso que ele tá aqui hoje Na praça de Papimirim Pra fazer a sua vida melhor Pra transformar a sua vida Transformar a sua casa Aceita esse Jesus na sua vida Vai, Juíde Vai, Cadê, Juíde Você, irmão, que tá cansado Que já é de Cristo A gente já conhece Jesus Mas não tem feito o índio Jesus hoje está te chamando Pra fazer o índio Aleluia O mundo está cansado Oprimido É muita violência É muita gente achando melhor Do que o outro Mas não achamos nada Sem Jesus Então, amado Busca Jesus nessa tarde Ele está aqui Ele só está esperando você Abrir o seu coração E falar Senhor, venha fazer parte Da minha história Senhor, venha transformar A minha vida Senhor, entra na minha casa Senhor, faz a diferença Sobre a minha vida Senhor, tira de mim Aquilo que eu quero fazer E que não agrada O Senhor Deus, não seja mais eu Que eu morra Mas que Cristo vive em mim Seja hoje O dia da diferença Jesus está chamando Hoje Abra o seu coração E receba a palavra Do Senhor Hoje Porque Ele está te chamando Pro hoje Porque amanhã Talvez nem aconteça Então não se preocupe Com amanhã Não se preocupe Com hoje Que vocês Vai ter a oportunidade De ouvir A voz de Deus De ouvir Os chamados de Deus De sentir a presença Do Espírito Santo Só se preocupe Com hoje Porque amanhã Talvez nem aconteça Então receba-se Jesus Na sua vida Hoje Ele está aqui hoje Ele quer fazer A diferença Na tua vida Hoje Ele quer entrar Na sua casa Hoje Ele quer abrir Aquela porta de emprego Que muito tempo Você tem pedido Ao Senhor É hoje Ele quer te curar Daquela enfermidade Hoje Ele quer te curar Daquele mau costume Que você tem Que você não mata mais É hoje É hoje Não é amanhã Não Não foi ontem Não É hoje Senhor Que você tem A diferença Hoje Fica com essa palavra Que você chegue Na sua casa Que a paz Já esteja lá Que o Espírito Santo Já foi na sua casa Já voltou E está ao seu lado E Ele vai continuar Falando pra você Creia Somente Creia E espera Na vitória do Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Paga forte Irmão Como o Espírito Santo Tem palavra Como o Espírito Santo Tem aleluia No despertado É hoje Aleluia É hoje Aleluia Que Jesus Descobre o milagre Na tua vida É hoje Que Ele entra Em salvação É hoje Que Ele entra Em perdura É hoje Que Ele entra Aleluia Com grande poder Em glória Louvado seja o nome do Senhor Nós vamos estar orando Aleluia Para retornar Nossos lares Nesta tarde Aqueles irmãos Que sentiram o coração Irmão Eu quero uma oração Já chega a nós Aleluia Vem entregar A sua vida A sua família Nas mentes Senhor Nesta parte Ou se preferir Aonde os irmãos Se encontrarem Aleluia Esteja ligada No plano de Deus Aleluia Vamos estar orando Aleluia Em nome de Jesus Senhor Deus e Pai Pai Mais uma vez Te entregamos Meu Deus amado Esta cidade De Guapimiri Na tua mão Espírito Santo Que a tua paz Venha reinar Sobre este lugar Pai Existe dois portais Nesta cidade Eu te peço Meu Deus querido Em nome de Jesus Coloca anjo Neste portais Meu Pai Seu proteja Nesta cidade Do adversário Proteja Nossa cidade Dos roteadores Proteja Nossa cidade Meu Pai Eferno Deus querido Homem sanguinário Proteja Nossa família Proteja Nossos filhos Meu Pai Quando sai de casa Pra escola Seu guarda De paz Nesta portão De mão Seu como Cada cidadão De Guapimiri Chega Deus Reza visitando Cada um Meu Pai Na palestra Cada um Seu povo Toda É o povo mais forte Vai trazer A cura Vai trazer A libertação Para este povo Meu Pai Este povo Que tem A vontade Do povo Deu certo Clamando Pela Tua Desenvolta Clamando O Senhor Pelo Tem Milagre É no nome De Jesus Eu quero Te ter Amor Esta cidade Este povo Meu Pai Tuas mãos Aleluia Porque Tu é Que lá Vem nos ensinar Pelo nosso povo Nem isso Aleluia Seu abenço É povo Jesus Aleluia Aleluia Seu abenço O povo Mas Ele Aleluia Seu abenço O povo E Ele é Sabendo a fé Jesus Que eu quero Te pedir Pela população De comprimirim Deus vai visitando Cada um Meu Pai Vai dando Estar Para o livramento Vai entrando Meu Deus Querido Pai Dendo Com providência Aleluia O povo Tem A necessidade Pai Como Poder Monte Da Sota Glória Acabamos Naquela Prefeitura Menceda Agora Tem Misericórdia No teu corpo Não Despeça Meu Pai De paixão Tua paz Não Despeça De paixão Tua misericórdia Porque Eu senti Sem Nada Nada Podemos Fazer Eu dou A Cada Uma Tua Mão Em nome De Jesus Cada Uma Sabe Pai Receba No teu Trono Derrama Pai Do teu Trono Pai A tua Graça E misericórdia É No nome De Jesus Que eu Te Peço E É No nome De Jesus Que eu Te Agradeço Sacrando Senhor Na Toda Do teu Povo Amém Amém